Guys, tem como vocês falarem mamusca pra mim? Não, na moral, na moral, manda um mamusca. Ai, pai. Renato, manda alguém dar uma mamada pra ver se tem delay. Dá uma mamada. Dá uma mamada. Quando que tá o delay, guys? Fala, é, quando vocês escutarem Carla, escreve Carla. Quando eu falar pombo, vocês escrevem pombo. Então imagina assim, ó. Carla, pombo, Carla, pombo, 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 pombo. Carla, 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 Carla. Enchela. Nossa! Ah, tem meio. Ai, me enxergaram, me enxergaram. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Eu tô full concentrado agora, eu juro. Ah, o Diego, amarelo. Vixe, Maria. Eu tô no meio, tô no meio, tô no meio. É, ô. Eu tô no meio, tô no meio. Eu tô no meio, tô no meio. Eu tô no meio, tô no meio. Só vi mais uma vez. Tá. Primeira 150, acabou não, sabe? Que que foi? Já pode matar. Então, pessoal, calma, calma. Eu juro pra você, velho. É que eu tô um pouco confuso. Eu tô voltando. Eu tô, sabe? Eu tô um pouco... Sabe? Entendi. Um pouco ruim. Não, é que eu acho que o meu monitor tá bugando. Não, eu juro, eu tô falando isso com tranquilidade, velho. Eu falo isso com, tipo, amor no coração, assim, sabe? Não, eu tô escuro. Toma, seu aperturotário. Ah, cara, não viu, velho. Tá foda, mano. Tô muito tempo sem jogar, eu tô full bot. E eu prometi, velho. Eu prometi que eu vou voltar global, velho. Porque nós vamos fazer o quê? O caminho ao global. Vem! Guys, vamos aqui, em sinal de humildade. Vamos falar o quê? Vamos falar a respeito da importação de cabras. Você que chegou aqui e tá pensando... Renato, hoje eu acordei e eu tô com vontade de importar uma cobra. Não, uma cabra. Uma cobra? Não, cabra. Eu disse cabra. Não era cabra? Não, não, foi sem querer. Cabra, volta, volta. E você pensou... Hoje é dia de comprar uma cabra. Importar uma cabra. Então o que você vai fazer? Você vai pegar, acessar o site www.wb157744266, asterisco, porcentagem, estrela, 22. Não esquece do cupom, não esquece do cupom. E você vai receber descontos, entendeu? E se você aí ficou interessado nessa campanha, você aí de casa que pensou, é uma coisa que é importante, usa o meu cupom de desconto, que é a hashtag cabra123. Não mate a galinha. Não, aí, toma. Vou matar o cara aqui. Vou até deixar mais aberto aqui, 123 e... Pó! 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 Pó das... O cara não pulou, cara. Olha aqui, desgraçadinho. Eu vou chamei, eu vou chamei, eu vou chamei. Ai, é o meu, gente. Obrigado por um monte. É isso, gente. Eu vou lá fora cuidar, entendeu? Da coisa aí, bora aí. Coisa aí, bora. Areia, areia. Areia menos 73. Shit! Essa atualização nova, se você não aceitar o inimigo, ele não morre. Beleza, beleza. Beleza! É sempre assim, essa piadinha, né, mano? Caralho! Nossa, tem palácio CT. É o meu jeito. Vamos tranquilo. Vamos passar aqui, pay. Joga pra cá. Pay. Vem aqui. Beleza. Não, se você mandar aquela que tem que acertar o cara, eu vou te agredir, velho. Eu juro. Vai ser... Vai ser dois CT. Dois CT, dois CT. Jango, jango, jango CT. Jango CT, dois CT, dois CT. Jango CT, dois CT. Confia no seu pai que o seu inimigo... Tchuu, tchá, tchá, tchú, tchá, 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 tchá! Vou dar-se coisa e pula e... Toma, toma essa, toma essa pra você, velho. Toma essa pra você, Arsenio. Mano, o cara nem viu, mano. O cara nem viu da onde veio. Calma, conejo. Cara, eu não entendi, eu não entendi, eu não liguei. Isso foi humiliation. Ai! Não, Deus, por favor, não! 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 Meu Deus, cara, meu Deus! Quatro e meio, quatro e meio. Vai subir tudo do link aí, velho. Guys, eu vou anotar o nick de todo mundo que tá rindo no chat. Não véi nenhum! Haha! Audrey preparada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma